O que é bombeiro? Gosto muito de ser bombeiro, significa dar a vida pelos outros. Não me considero um herói, considero-me talvez um indivíduo com uma profissão que a população vê de uma maneira diferente. Acho que é heróico e acho que muitas vezes eles põem a vida deles em risco precisamente para salvar as pessoas, salvar uma vida sem dúvida nenhuma que é indescritível. Os veículos modernos traem aleações de chapa muito resistentes, muito fortes e as ferramentas têm que ir também com isso, com os veículos. Têm que ser muito resistentes, muito ligeras, não muito pesadas. Também têm que ser velozes, têm que ter muita velocidade e tudo isso é bom para a vítima. Com o passar dos tempos e com a formação, sobretudo com a formação, os perigos vão sendo colmatados. Muitas vezes os bombeiros também se expõem a situações de perigo. E aí é que este tipo de eventos, eventos desta natureza, planos de formação bem elaborados, poderá preparar os bombeiros para as ocorrências que eles apanham na rua. O maior aliado da nossa segurança é a nossa formação. Podendo praticar na rua e neste tipo de simulações, que são simulações muito próximas do real, obviamente estamos a ganhar destreza para aquilo que nos vamos apanhar no dia a dia. Vai ser igual e aquela vítima vai ser real. Então vamos aplicar aqui técnicas e melhorar técnicas para que na rua funcione melhor. Para mim, o ser bombeiro, no fundo equiparando um bocadinho a área de socorrismo e do pré-hospitalar, acaba por ser uma missão, acaba por ser estar ao cargo da população, estar a servir no fundo a população e ter uma vontade enorme de ajudar as pessoas. Sem as ferramentas o trabalho não seria viável, digamos assim. E as ferramentas, sem dúvida nenhuma, que acabam de ser os utensílios de trabalho para quem vai fazer o desencarceramento. Nós hoje abrimos um carro com uma facilidade que antes víamos aflitos, porque antes era a base, adaptávamos uma corda, puxávamos com um carro que vinha a passar, ou um caminhão, e era assim que desentalávamos as pessoas. Enquanto hoje não, hoje temos ferramentas que fazem isso tudo. Um balanço extremamente positivo. Ao longo destes últimos quatro anos, temos vindo a consolidar este projeto na área do salvamento e desencarçamento. Começámos de uma forma muito tímida, que as equipas com algum receio em se exporem a este tipo de eventos, mas ao longo dos anos o projeto está a ser consolidado. O ano passado conseguimos que uma equipa portuguesa se tornasse campeã do mundo nesta área, por isso é demonstrativo e ilustrativo do trabalho que tem sido a ser desenvolvido pelos bombas portugueses na área do salvamento e desencarçamento. Uma palavra de agradecimento à Bosch pelo desenvolvimento também de uma ferramenta específica, uma lâmina para corte de veículos para facilitar também o trabalho dos bombais. É elustrativo do esforço da marca em contribuir para o salvamento de vidas a nível mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL